Foi, aí ele me chamou lá na casa dele pra gravar, eu até tinha postado um vídeo no meu Instagram, um dia a gente gravando, e aí tava lá todo mundo entre amigos lá na resenha, foi, tava na resenha a gente foi e começou a gravar esse CD, né, que a gente, ele bota a voz antes pra poder sentir a música, testar e tal, e aí gravou, e aí eu vim pra casa pra poder gravar os teclados, inventar os solos e tal, os arranjos, e aí ele foi e colocou voz depois, e assim, eu passei sexta, sábado e domingo, eu lembro, que focado nesse CD, pra poder... Mas o... o solos, as paradas no CD, você colocou, velho? Cracudo? Foi, foi o Thierry também, um cara em que ele, ele tem muitas ideias de surfejo, e solo, tipo, teve a música mesmo, Cracudo, foi até interessante isso aí, que foi assim, tava todo mundo na resenha, Thierry cantando o refrão, e aí, do nada, aí eu fui, cheguei pra ele e falei, parei assim, ele cantando, todo empolgado, eu falei, Thierry, o solo é esse aqui, ó, aí ele foi e completou, ou seja, juntou as ideias, e aí você vê que foi um solo em que marcou logo o primeiro impacto do CD, foi esse solo aí. Mas, na verdade, nem a letra em si marcou tanto como o solo, né, velho? Porque quem faz a música é a melodia, né, mano? Rapaz, é muito importante, assim, tem gente que não, não entende muito isso sobre um arranjo ser bom, porque assim, é muito, é, é uma soma, né, de música boa com o arranjo tem que ser bom também. É, porque tipo, às vezes, o solo, ele, ele vai mais do que a música, entendeu? Que não foi o caso, que Cracudo é uma letra foda, uma música do caralho, e o solo só fez complementar o que a música é, né? Mas, velho, vem a cá, velho, porque a gente, Thierry é um cara que, bom, o que, Thierry compõe pra tudo, é pagodão, ele não tem limite. Mas eu acho que Cracudo, assim, Cracudo, na letra, você acha que no início Thierry quis gravar essa música, ele tinha aquele tipo de receio, assim, Não, essa música não vai bater por mim, não, é uma letra muito estranha, eu me vejo assim, vejo assim. Rapaz, o que é impressionante é porque, assim, Thierry, ele, ele, ele achou uma linha em que ninguém tem coragem de gravar. Porque ele, ele teve atitude de, de gravar o que ninguém gravaria, e eu acho que isso aí fez ele ter uma identidade e até chegar onde ele chegou. Porque, se um cara ouvisse uma música que falasse, assim, do Cracudo, acho que o cara falava, vou gravar essa música nada. A letra, a letra é polêmica, entendeu, assim, mas o Cracudo, mas o Cracudo não é sobre isso que ele fala. É sobre o amor, né, que ele sabe falar sempre do amor. Porque ele fala que se ele virar Cracudo, ele vai fumar o coração de pedra, nem que ouvindo tudo. Então, sempre tem um duplo sentido da coisa, mas não é o que o povo imaginou sobre a música, entendeu? Eu acho que naquela época ali, se ele tivesse oferecido a música a Cracudo com um monte de gente, ninguém tinha gravado não, velho. É, porque o povo se assusta, ele não entende o compositor. Tipo, ele é o compositor da música, ele sabe a ideia que ele quis passar pra música. Então, eu acho que isso aí que fez ele gravar também, sem medo, porque foi uma ideia em que ele sabia o significado. Nem todo mundo no início entendeu o significado, né? Então, isso aí... Eu mesmo, quando eu vi aquele CD ali, eu falei, esse CD vai estourar, mano. Eu precisava fazer música HB20. Você não acredita, assim... Eu não esperava ele lançar esse CD. Eu achei que ele não ia lançar. Porque ele tava focado muito no sertanejo e foi... Eu tomei até um susto, eu falei, lançou. Eu até me surpreendi. Porque eu tinha até gravado no CD antes com ele, do mesmo segmento da Rocha, ele não lançou, né? Bem antes, porque ele tava bem focado no sertanejo. E aí eu passei um final de semana todo num quarto trancado pra poder finalizar esse CD, afinando voz, editando, mixando, criando os arranjos. Que eu faço a mixagem de Thierry também. Do CD. E aí foi algo muito interessante pra mim também, porque o CD de Thierry estourou logo de cara. E assim, todo mundo queria saber quem era que fazia isso. Quem era que... de onde vinha esse som. Entendeu? E aí que foi. E logo em seguida, Thierry chegou pra mim e falou, Cássio, o Pablo quer gravar um CD. Eu falei, cara... Rapaz, fiquei impressionado. Porque assim, o CD começou a todo mundo querer fazer a mesma linha. E aí tal, eu falei... E eu me surpreendi. Aí eu falei assim, Pablo é um cara que eu sempre fui fã, desde o início. Quando eu comecei a acompanhar a Rocha, eu acompanhei muito o Pablo. E aí pra mim foi surpreendente, né? Porque um cara que eu sempre admirei, querer que eu faça um CD pra ele. Isso aí pra mim foi top demais. Que foi o CD Mega Sena que ele lançou. Ele lançou a música Mega Sena na quarentena, né? E o mais impressionante disso tudo foi que ele lançou o CD Mega Sena. E assim, eu ligo muito pra essa situação. E que pra mim não é importante só o artista me procurar. É importante ele voltar em mim. Voltar me procurar. É verdade. Porque você tem certeza em que você deu resultado pra ele. E que ele gostou de você. É, gostou do cantor, né? E às vezes o cantor vai te procurar pelo fato de você estar ali no momento e acertando as coisas e tal. Mas é difícil ele te procurar novamente. Isso aí que é mais importante. Aí ele me procurou pra fazer outra música, Notícias da TV, Gênio da Latinha, Bordão Lilás. Aí eu comecei a dar em diante pra fazer tudo pra pabra aí. Aí logo em seguida veio o Tayroni também. Aí eu falei, agora estourou de vez. Agora eu tô de boa, velho. Isso aí é doido. Aí veio o Tayroni pra fazer o CD comigo, Deadland, velho. Deadland. Aí eu falei, caralho. E aí pra mim também foi algo muito surpreendente. Porque, pô, o Tayroni eu também era fã de Tayroni. Essa galera toda aí. Mas, tipo assim, você já tinha se encontrado no mercado da música baiana, velho. Gravando pra te rir. Depois voltou pra pabra o Tayroni. Não, agora eu tô de boa. Agora cheguei no lugar que eu queria, velho. Aí veio o CD da Adilene. O CD expulgiu também a música Adilene. Eu falei, caralho, velho. Pra mim foi muito surpreendente. Porque, assim, deu o resultado pra ele, né? Aham. A Bábra tá aí. Não, agora eu tô de boa. Agora cheguei no lugar que eu queria, velho. Aí veio o CD da Adilene. O CD expulgiu também a música Adilene. Eu falei, caralho, velho. Pra mim foi muito surpreendente. Porque, assim, deu o resultado pra ele, né? Aham. Aí voltando lá, foi na época que você produziu o Kevin Johnny. É, eu produziu a música Quando Seu Namorado Foi Eu, de Kevin. E aí teve um resultado bacana, né? Que foi até uma música em que, no momento, foi uma explosão, assim, dele. Eu acho que foi uma música até que foi mais executada, assim, mais estourada dele até o momento. Então, pra mim também foi algo muito importante. Aham. Em ter acertado mais um artista aí e ter feito parte da carreira, né? É, velho. Daqui a pouco daquela época. E, assim, aí logo em seguida eu tive uma reunião com ele, com o empresário dele. Pra poder produzir o DVD dele. Que foi o DVD que ele gravou, tem participação de Pablo, Priscila Senna, Thierry. E aí também foi importante pra mim, como eu te falei, assim, o importante é o artista voltar a te procurar, né? Isso aí que é... Que aquele DVD de Kevin Jones estourou também, né, velho? Foi, velho. E, assim, depois disso veio... Eu gravei o Baú do Love, né? Baú do Love. O 1 e o 2. Baú do Love. Eu gravei os 3 que ele gravou até agora. Eu gravei. Caramba. Caramba. Caramba.